E aí pessoal, beleza? Zebrado Games E aí, hoje vamos mais uma aula do Hábio Na última aula eu expliquei quantas a pagar Agora vamos para a última aula aqui referente a controle bancário e lançamentos Depois dessa última aula do controle bancário, pessoal, eu vou estar dando um resumo Não nessas anteriores, mas no programa em si E também mostrar os relatórios Que você vai estar tendo um controle de tudo o que foi gerado no mês Você está imprimindo aí uma relação do mês todo O que foi de entrada, de caixa, saída de caixa Para você ter um parâmetro aí dos ganhos da empresa, o líquido Então o registro resumido aqui eu vou estar explicando para vocês Não sei se vocês fazem registro resumido mensal, semanal Então vai ter mais uma outra aula só para estar explicando essa área Essa parte do relatório aqui do registro resumido Que vai estar dando um parâmetro do resultado aí do mês Tá ok, pessoal? Então vamos lá para o controle bancário Pessoal, esse do controle bancário aqui, ó É... entre todos aqui é o mais fácil praticamente Esse daqui é referente mais a lançamentos do cartão, né E do cheque É... como é que funciona esse lançamento do bancário? Eu vou entrar aqui para estar explicando É... lançamentos bancários, né Então, aqui pessoal A gente já tem um banco aqui já cadastrado Que é o Banco do Brasil Que eu até expliquei como cadastrar o banco, né Então, aqui já tem um lançamento, ó Aqui é um lançamento aqui de um cheque, ó Vocês lembram que na aula anterior No Contas a Pagar Eu coloquei que foi pago uma conta em cheque Então, aquele cheque no Contas a Pagar Que eu coloquei lá É... pagamento com o cheque da empresa Aí coloquei o número do cheque, pessoal Tá vendo, ó Apareceu aqui já, ó O lançamento aqui do cheque aqui Automaticamente no Controle Bancário Então, só para estar... É... Voltando aqui no lançamento aqui bancário, ó Vou voltar aqui para vocês verem, ó Pagamento de Contas É... vamos pôr aqui como se fosse um cancelamento Aqui eu já coloquei pagamento Mas aqui, ó Cancelamento de Contas Aí se eu colocar a data aqui, ó 1 de 1 de 2 mil Vai puxar tudo, né Vamos visualizar aqui Olha lá, ó Tá vendo? É isso aqui, ó De 500 reais, olha lá 350 Mais... 150 Esses dois pagamentos aqui, ó Que já foi feito Ele entrou aqui, ó Tá vendo? Olha lá, ó Amazon E Energiza Olha lá Amazon E Energiza Tá vendo? E foi pago com esse cartão Com esse cheque, ó Então, quando eu Efetuei o pagamento De uma fatura aqui Com o cheque Coloquei o pagamento com o cheque Automaticamente Ele já entrou no lançamento bancário Aquele aqui, ó Beleza? Então, por exemplo, pessoal Supondo que É... Na empresa chegou lá um... Uma compra E ela foi uma compra Para o pagamento à vista Só que o... A gente usou o cheque da empresa, né Então ele não entrou No contas a pagar Não foi um boleto Não foi, assim, uma compra Que você ia pagar futuramente Foi um... Fez o cheque na hora E já pagou lá o... O vendedor, né Então o que a gente vai fazer? Supondo que chegou alguém lá na empresa Ficou assim, ó Vim trazer a mercadoria aqui E aí a gente resolveu pagar em cheque Né? Pagamento na hora, assim Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no controle bancário Aí a gente não vai usar o caixa Não tá saindo dinheiro do caixa Porque se fosse o pagamento Assim... É... Vamos dizer assim Um pagamento pequeno, pessoal Só pra... Só pra não deixar confuso Se for um pagamento pequeno Que você vai pagar em dinheiro Ele entra no caixa Tá ok? Agora quando é um pagamento Assim... Valor mais alto Que às vezes você vai pagar no cheque Né? Às vezes, por exemplo Você vai... Foi feito numa manutenção Na loja, assim Que você comprou tinta Comprou piso Comprou utensílios Lá... Isso aí vai pagar lá o... O material, né? Então você vai colocar lá Vai pagar no cheque Você vai entrar aqui Lançamento bancário, né? Aí você vai colocar Qual conta do banco? Aí é o Banco do Brasil O Banco do Brasil aqui é o primeiro Que a gente cadastrou Então põe o número 1 Dá um tab aí Aí já vai aparecer o Banco do Brasil Aí aqui É a data que você preencheu o cheque Vamos dizer que o cheque foi preenchido hoje Né? Hoje foi de 24 Beleza? Aí você vai colocar aqui O que você tá pagando, né? Aí vamos supor que você comprou Uma mercadoria de um fornecedor E pagou no cheque Aí no arco Então põe aqui, ó Compra de mercadoria Certo? Aí você vai colocar aqui O status do cheque, né? Isso é cancelado Furtado, tal Aí no caso que se for um cheque cancelado, né? Às vezes você cancelou o cheque Você vem aqui em status Aqui e põe cancelado Mas aqui Isso aqui você não usa muito não Isso aqui é mais Você deixa normal aqui mesmo, né? Você tá fazendo o cheque aí Pro fornecedor E aqui o nome do fornecedor, né? Você põe aí o fornecedor que você comprou lá, né? Tipo Vamos pôr aqui PA Shop Certo? O nome do fornecedor Se for um cheque predatado, pessoal Por exemplo Você tá fazendo o cheque hoje Esse cheque vai cair só daqui 5 dias, né? Aí você põe aí Predatado 29 do 9, né? 2020 Se for o cheque predatado E o valor Vamos pôr aí 2.500 aí da compra O centro de custo aqui Aqui eu não coloco, tá? Pessoal, aqui eu não uso o centro de custo Esse conta caixa é preciso Esse conta caixa aqui é o código É, por exemplo Você fez uma compra, né? Então ele vai entrar na despesa Então é esse conta caixa Você tem que colocar Conta caixa seria referente A entrada E saída de dinheiro Caixa é a entrada número 1 Saída de dinheiro número 2 Então a conta caixa Você vai precisar colocar, pessoal Então você vai vir aqui, ó Saídas Até o próprio programa Já entende que é uma saída Porque é um Lançamento bancário Então tá saindo dinheiro, né? Aí você vai vir aqui É... Procurar aqui Compre de mercadoria, né? Compre de mercadorias Compre de mercadorias Compre aqui Compre aqui Vamos ver se vai achar, né? Compre de caixa Compre Aí, ó Compre de mercadoria em estoque O código do conta caixa é 68 Então quando você for já pegar A manha do programa aqui, pessoal Né? Pra quem trabalha direto nesse programa Você coloca aqui 68 Já costuma, já Você não precisa procurar O conta caixa e tal O conta caixa é 68 Compre de mercadoria A forma de pagamento Aqui você vai colocar Cheque Olha lá, ó Cheque número 6, ó Então Que nem é como Como a gente já tá acostumado, né? Então assim a gente coloca Só o número 6 aqui, ó Olha lá, ó Cheque Ou débito No caso aqui é entre os dois, né? Ou conta caixa número 1 Que você só tem um caixa, né? Então Vamos voltar aqui, ó Você vai escolher o banco A data que você fez o cheque O histórico seria O que você tá comprando, né? Compre de mercadorias Né? Ou se você quiser especificar aqui, ó Compre de baterias, né? Compre de mobílias Aí fica seu critério Né? Compre de peça para carros, né? Então aqui você pode pôr o que você quiser Né? O status você deixa sempre normal O favorecido, né? O nome da empresa que você tá pagando, né? O fornecedor Você pode pôr o nome dele, né? Pago ao Marcos, né? O Marcos Ou O João João Pedreiro Aí Vamos pôr aí que você tá pagando aí Uma manutenção Que você fez na Na empresa, né? E o seu cheque é predatado O A data que ele ser o cheque O valor O conta caixa A forma de pagamento E aqui você não mexe Aqui você deixa no No caixa principal mesmo Aí só incluir Ah, desculpa Faltou o número do cheque O número do cheque também Que você tem que colocar Por exemplo, que ele seja aqui Em sequência desse outro cheque, né? Então você põe aqui 8, 5, 2 3, 3, 7 O número aqui É Esqueci desse detalhe Quando é lançamento bancar Cheque Você põe o número do cheque também, pessoal Aí só confirmar Aí, ó Então lançamento bancar Nada mais é Que um cheque Que você fez da empresa Né? É Como pagamento De alguma mercadoria, né? Então ele é Lançado aqui Num lançamento bancar Ou indiretamente Lançado pelo pagamento de contas Quando você faz um pagamento de contas E você coloca Que foi pago com o cheque Aí automaticamente Ele vai cair aqui Tá ok? Então vamos colocar aqui O pagamento de contas Né? Olha lá, ó Vamos ver o que você tá pagando Nessa conta aqui, ó Que tá em aberto, ó, pessoal Então vamos colocar aqui, ó Ok Que jeito que você vai pagar Tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Vou pagar hoje Confirmo o pagamento Aí você coloca cheque Olha lá, ó Tô entrando aqui no pagamento de contas Cheque Desculpa Cheque aqui da empresa Não de terceiros Apaga esse terceiro daqui, ó Cheque da empresa Cheque Débito e contas Certo? Ok Aí aqui você vai colocar o banco O tipo que é cheque E o número do cheque Tá, pessoal? Aí você apaga Essa nota fiscal aqui, ó Aí você põe o número do cheque 8, 5, 6, 6, 3, 8 Favorecido Confirma Ok Olha lá Vamos ver se vai aparecer aqui Ah, não Aqui lá foi cancelamento, né Não é pagamento Vamos fechar aqui de novo Vamos fechar Cancelamento bancário Ah, apareceu aqui, ó É que eu tive que sair e entrar de novo Olha lá, ó Então eu fiz um pagamento aqui, ó E automaticamente o cheque Ele já caiu no lançamento bancário Então esses dois cheques aqui Ele entrou no lançamento bancário Pelo quantos a pagar E esse aqui Foi o que a gente fez Esse lançamento aqui Como se fosse um pagamento à vista Tá ok, pessoal? Então o lançamento bancário É só isso aqui Não tem... É só isso aqui Aí lá no relatório Quando você imprimir Né Vai aparecer esses lançamentos aqui Tá? Ó, registro resumido Vamos pôr aqui uma barca Gerar Olha lá, ó Vendas no cheque É, vendas no cheque não Transferência bancária Aí, ó Compra de mercadorias Já caiu aqui, ó 2.500, ó Tá ok? Então todo lançamento bancário Ele vai aparecer aqui Como despesa Essa aqui foi a despesa Que a gente pagou no cheque Tá vendo, pessoal? Então Tá aí mais a quarta aula aí Do movimento bancário aí Lançamento bancário Que é cheque, né? Já passando por caixa Contas a receber Contas a pagar Aí na última aula, pessoal Então eu vou tá Explicando pra vocês Como imprimir o relatório Do registro resumido Que aqui no registro resumido Você vai poder colocar Mensal ou semanal Aí fica o seu critério Pra você ter um parâmetro De quanto que tá Tendo de lucro na empresa As despesas Detalhado, né? E uma outra coisa também Que eu quero frisar aqui É referente a essa aqui, ó Planos de contas Nesse plano de contas aqui, pessoal Eu vou tá explicando também Isso na última aula Agora que eu vou tá explicando O relatório e o plano de contas O plano de contas Como você vai fazer Pra cadastrar um plano de contas Que é referente A algum gasto Ou entrada Que você tem Na sua empresa Tá? Às vezes você tem um gasto Que não tem aqui No plano de contas Ó, né? Às vezes aqui Nesses planos de contas Que já vem aqui Cadastrado no sistema Tem muita coisa Que você não usa E tem alguma coisa Que você precisa cadastrar E não tem aqui Né? Referente a vales Né? De funcionar Se quiser colocar aqui Vale Maria Vale João Vale José Pra aparecer no relatório depois Quando você vai imprimir Né? Essa aí Eu vou tá mostrando pra vocês Aí quando você for imprimir Aqui o relatório resumido Lá vai ter os vales Né? Dos funcionários Vales Dinheiro Com café E isso não tem cadastrado Aqui Você vai ter que cadastrar Tá? É... Referente a esses Vamos dizer assim Esses detalhes de saída de dinheiro E entrada Que não tem O conta caixa Cadastrado no sistema Então eu quero mostrar pra vocês Como cadastrar um novo conta caixa Tá ok? Tá ok? Então fica ligado aí na próxima aula Pessoal Que vai ser a última aula Tá? Explicando o relatório E o conta caixa Como você vai cadastrar E vou mostrar os conta caixa Que eu tenho cadastrado Na empresa Pra vocês tá tendo uma noção De quais os contas caixas Que eu criei Que facilitou na minha empresa Que são as coisas Que não veio no programa Que eu tive que estar criando É... Né? Pra tá... Vamos dizer assim Facilitando O nosso uso Do programa Na nossa empresa Tá ok? Então pessoal Se vocês estão curtindo aí A aula aí Do hábil Deixa um like Isso tá ajudando o pessoal aí Se inscreva no canal Que é muito importante Isso faz a gente Querer fazer mais vídeos Tá ok pessoal? Obrigado Um abraço aí Pra todos Tudo de bom Valeu